Olá amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como a minha galinha é muito mansinha Eu tenho várias galinhas aqui no sítio e todas são mansinhas assim, olha Pode pegar elas que elas nem preocupam E uma dica que eu vou dar para vocês que estão amansando sua galinha É você colocar aí ovos para chocar na sua casa Quando você colocar para chocar, nascer os pintinhos Você já começa a pegar os pintinhos e brincar com eles, pegar na mão E você vai ter aí, quando crescer, galinhas bem mansinhas Inclusive até o galo é muito manso Eu pego o galo na mão, ele nem corre, eu chego perto dele, ele fica onde está Não corre e é muito mansinho Olha para você ver, galinha bem bonitinha, douradinha Está vendo só? Inclusive ela acabou de botar, vou mostrar para você o ovo dela Um ovo azulzinho bem bonito Está vendo? O ovo azulzinho Ela acabou de botar aqui, está até quente ainda Então está aí A dica que eu dou para você ir amansar seus bichinhos É colocar para chocar E começar a pegar na mão aí desde pequenininho Você vai andar aí pela horta de sua casa Onde você vai, a galinha vai igualzinho o cachorrinho atrás De tão manso que é Está ok? Está aí então mostrando para você mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo Se você puder, inscreva-se no meu canal Dá o seu joinha Que em breve eu estarei postando mais algum vídeo aí para você Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau